Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa, algo que possa edificar nossa fé, possa nos posicionar corretamente nessa hora que nós estamos vivendo. Nesta hora há uma verdadeira igreja que está sendo colocada em ordem no corpo de Cristo para terminar a obra que foi deixada para esse tempo específico, porque este tempo agora é para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, veja, ele desceu em Apocalipse 10 e quando ele bradou, ele bradou como um leão, e leão é rei. Antes mesmo do milênio, ele veio agora para estabelecer o reino de Deus em nosso coração, porque primeiro ele redime o homem, para depois redimir o lugar onde o homem vai morar. Então primeiro o reino de Deus vem para dentro de nosso coração, e aqui mesmo em nosso coração há um rei. Por isso Jesus Cristo disse aos discípulos para que o evangelho fosse pregado da seguinte forma, pregue ao povo dizendo-lhes que o reino de Deus primeiro está em vós e depois entre vós, ou seja, o estabelecimento do reino messiânico em nosso coração. Por isso que na oração do Pai nosso nós somos ensinados a invocar que venha o reino de Deus. E se há um reino, há um rei. E essa liderança em nosso coração, veja, a esse que nós seguimos, a esse que nós adoramos, a esse que nós veneramos, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a entrada na terra da promessa, lá atrás, veja, Canaã, Josué foi o líder da nova fase. Josué representava o tempo da graça. Moisés, o servo de Deus, tinha partido. Mas Josué agora, o tipo perfeito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque Josué precisamente quer dizer Jeová Salvador. A mesma coisa que o nome de Jesus, que quer dizer Jeová Salvador. Por isso agora a liderança de um homem só sobre nós, através da liderança do Espírito Santo, através da palavra de Deus pregada pelo seu servo, pregada pelo profeta de Maraquias 4. Porque, veja, a palavra que Josué tinha que manter, não se desviar nem para a esquerda, nem pela direita, era aquilo que Moisés pregou. Ele deveria meditar dia e noite na palavra pregada por Moisés. Ele não tinha que trazer uma nova mensagem. Josué não tinha que ter sinais nas mãos. Josué não tinha que ter o sinal messiânico como Moisés teve. Não, mas ele deveria agora estabelecer o povo na terra da promessa e levar o povo a viver aquilo que o profeta havia estabelecido. Mas, espíritos falsos, veja, quando Moisés saiu do Egito com o povo, uma multidão mista saiu junto. E Josué teve que enfrentar esses problemas quando ele entrou na nova terra. Então, lá quando Moisés sai do Egito, houve uns espíritos invasores que estavam no meio do povo para tentar dar uma nova interpretação àquilo que Moisés tinha pregado. Foi Datã, Coréia e Abirão. E esses três espíritos também estão aqui no tempo do fim, que se infiltraram em nosso meio. Esses três espíritos de rãs, veja, que querem também a primazia, querem também a liderança. Mas eles não entendem que o plano de Deus é estabelecido através da liderança profética de um homem que pode captar o assílio do Senhor e que pode revelar os mistérios da palavra. Eles não podiam aceitar a liderança de um homem só. É a maior dificuldade que as pessoas enfrentam nesta hora. Seguir a liderança profética. Seguir a liderança do homem levantado, estabelecido, vindicado, provado, aprovado por Deus. Então nós temos a seguinte leitura em número 16. E Corá, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, que eram pessoas com muita influência. maiorais da congregação, levantaram líderes então, chamando-os ao ajuntamento, varões de nome. Eles estavam exercendo uma influência política. Eles eram influentes no meio da congregação. Eles conseguiram mudar a cabeça de líderes, chefes. Veja, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, demais é já, pois que toda congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Veja, esse espírito tem se levantado no tempo do fim, está entre o sistema denominacional, entre o sistema organizado, e mesmo também no nosso meio, no povo que crê na mensagem do sétimo anjo. Porque esses três espíritos surgiram logo depois da abertura dos selos. Veja, eles não puderam aceitar. Veja, Satanás não pôde aceitar. Veja, que ele foi descoberto na estrutura chamada igreja. Ele não pôde aceitar. Veja, ele não pôde aceitar que foi revelado o rastro da serpente bem no meio da estrutura chamada igreja. Veja, da Tancoré e Abirão, no mesmo terreno em que estava Moisés. Judas e Jesus, no mesmo terreno. Davi e Absalão, no mesmo terreno. E agora o profeta de Maraquias 4 e os falsos ungidos, no mesmo terreno. Veja, lá estavam Isaac e Rebeca, mas havia, veja, Jacó e Esaú, no mesmo terreno. Agora, o ponto que eu quero salientar é esse, a liderança de um homem só. Veja, a liderança sobre nós, a igreja, vem através da palavra, pelo Espírito Santo. Veja, a liderança do Espírito de Deus tomando a mensagem. Veja, por isso pregou o profeta a mensagem intitulada Como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja, o Mombana não está mais aqui, mas a sua mensagem está. Veja, Raabe, um tipo perfeito da igreja, predestinada, Ela recebeu a mensagem em sua casa por dois homens que não temos registro do seu nome, mas eles levaram a mensagem. Veja, eles não tinham que fazer sinais nas mãos, não tinham que dar as costas para a audiência, mas Raabe deveria crer na mensagem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Quando nós damos crédito à verdade, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Então o profeta pega a mensagem, um paradoxo, citando a entrada na terra da promessa, citando a liderança do Espírito Santo através de Josué, um tipo de Jesus hoje. Veja, Josué aqui é um tipo do ministério do último dia. O ministério do último dia é o ministério do filho do homem. O irmão Brana não é o filho do homem. Tampouco nós somos o filho do homem. O filho do homem é Jesus Cristo, mas ele estava, como pegou o profeta, um presente embrulhado. Ele estava embrulhado numa pele humana. Muitos saíram com algumas doutrinas falsas, exaltando o profeta a um lugar que ele não recebeu de Deus. Ele está num lugar elevado, sim. Sim, ele está num lugar elevado, mas acima dele está Jesus Cristo. Ele não pôde subir a sétima dimensão, onde estava Jesus Cristo. Muito embora ele está num lugar elevado como um líder para nós, um profeta, mas ele não está no lugar de Jesus. E muitas pessoas, então, dando um exemplo, quando recebem um presente, elas querem a embalagem que envolve o presente, mas não querem o presente, elas querem a embalagem. E jogam o presente de lado. Veja, o de fora era só um papel, aonde estava embrulhado o presente de Deus, o filho do homem, Jesus Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu. Essa é a profecia. Veja, agora lembre-se daqueles três estágios da jornada. Tudo isso cessou. Em primeiro lugar, a lei e tudo mais tinha que cessar. Veja, assim que Josué. Veja, e Josué é a mesma palavra que Jesus, que quer dizer Jeová e Salvador, que os tirou de seus desertos para a terra prometida. Agora, eu sei que muitos sustentam, e eu não quero discordar dos estudiosos, mas muitos sustentam que a terra prometida representa o céu. Ela não pode representar o céu. Não poderia, porque eles tiveram guerras e problemas e frustrações e tudo mais. Na terra da promessa? Veja, ela não representa a terra prometida. Mas note, logo antes de entrarem na terra prometida, todas as diferenças que haviam surgido entre eles. E uma das grandes coisas foi Coré. Ele não poderia, melhor, ele não queria essa liderança de um só homem. E hoje é a mesma coisa. Esse é o grande perigo. Muitos homens têm se levantado, se intitulando de que eles têm a capacidade de dar um sentido melhor à mensagem do que deu o profeta. E eles sentem-se os reveladores da mensagem, pensam que são os únicos ao redor do mundo, e falam tanto na era da noiva, e não podem entender que o irmão Brana está representando, veja, tanto Moisés, o legislador que trouxe a palavra, como Josué, aquele que põe o povo na terra da promessa, o Espírito Santo agora, Cristo em nosso meio, estabelecendo a verdade dessa mensagem. Ele é o nosso líder. É ele que nos posiciona corretamente no corpo de Cristo. É ele que executa a adoção. Essa que é a verdade, meu irmão. Veja, isso é muito sério. Espero que você possa meditar. Veja, Datã e como eles vieram diante de Moisés e tentaram lhe dizer que a mensagem tinha que significar isso. Veja, eles queriam dar um novo sentido àquilo que Moisés tinha pregado. Como hoje líderes deram um novo sentido a casamento e divórcio, deram um novo sentido a respeito das roupas, a respeito dos cabelos, a respeito da organização, a respeito de apóstolos, a respeito de companheirismo, a respeito de plenário, a respeito de tantas coisas. Surgiram líderes regionais, bispos, grandes homens que se intitulam a porta de que ninguém pode saber nada mais do que eles. Irmão, Deus pega um qualquer, num lugar qualquer, sem experiência, sem títulos, sem nobreza, sem nada. E toma essa pessoa e abre-lhe o entendimento. Veja, e o enche com o Espírito Santo e o envia no meio do inimigo para trazer aquela água que está lá na fonte de Belém, na casa do pão de Deus. A mensagem do profeta é tanto a casa do pão de Deus quanto a fonte da água da vida. Aqueles três valorosos soldados seguindo a Jeová salvador foram no meio do inimigo e fizeram uma... e romperam uma brecha no meio do inimigo para trazer a água para o povo de Deus beber. É o que tem acontecido nesse tempo final. A mensagem ficou na mão de pessoas que impediram os demais de beber da fonte, da palavra, que é a terceira etapa, que são os sete trovões, que são os sete selos, que é a abertura da palavra. Mas houveram soldados valorosos que entraram nas fileiras do inimigo e trouxeram a água da palavra. Veja, e colocaram uma interpretação diferente nela, suas próprias ideias do que ela era e cada um deles pereceu. Cada um, Jesus disse, não houve nenhum deles que não pereceu e agora é a mesma coisa. Cada grupo tem desmoronado, cada líder está acabando em vergonha, cada um que quis controlar a noiva, quis dominá-la, quis subir acima das estrelas de Deus, acima da mensagem, acima do profeta. Está nessa hora deformado, lançado nas trevas exteriores. Irmão, que Deus te abençoe, que essa conversa possa ter ajudado, abrir um pouquinho o entendimento para mostrar a era dourada, a era efesiana onde nós estamos, onde é uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Deus te guarde e até a próxima, se Deus quiser. em nome de Jesus. Amém.